Ele está de novo sob os holofotes. Sim, ele mesmo é o Cão Caramelo. Agora ele é um dos integrantes dos treinamentos do grupamento de bombeiros marítimo da praia de Pitangueiras, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Por viver na praia, ele acabou sendo adotado pelos guarda-vidas que estão oferecendo treinamentos aos profissionais que vão atuar na temporada de verão. E sempre que ocorre um treinamento, o Cão Caramelo percebe a movimentação e se junta ao grupo para participar. Ele até pulou de um trampolim. Claro que isso após os guarda-vidas diminuírem a altura da plataforma para eles saltar com segurança. Moradores e turistas da praia de Pitangueiras, além de agora contarem com mais um bom guarda-vidas, também se divertem com ele. Moradores e turistas da praia.